Bom dia, hoje já é Natal, nesse espírito de final de ano, onde todo mundo semeia amor, eu quero te desafiar a semear amor também. Na verdade, nós não sabemos o dia que Jesus nasceu ao certo. E enquanto todas as pessoas, a sociedade se prepara para vender presentes, chamando de Natal, eu quero te convidar a dar um presente. Que tal você adotar uma criança carente nessa campanha da colheita? Que tal você visitar hoje uma família que não tem nada para comer? Que tal você doar um cobertor, uma roupa para um morador de rua? Esse é o nosso desafio até dia 31 de dezembro. Você vai alimentar alguém. Você também pode enviar as doações de roupas, sapatos, cobertor para nós. Nós também teremos uma obra social dia 31 de dezembro. Vamos estar visitando as ruas, levando comida, roupa e agasalho. E você é o nosso convidado. Então, nessa campanha da colheita, onde nós colheremos em janeiro, março, janeiro, fevereiro, março e até o meio de abril, você está convidado a ajudar o teu próximo e amá-lo como se fosse você mesmo. Hoje é quarta-feira, 25 de dezembro de 2019. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Salmos, capítulo 33, diz assim. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em tesouros. O Senhor desfaz o conselho das nações e quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Que salmo maravilhoso! E para começar esta manhã, levanta as tuas duas mãos lá em cima e vamos declarar. A nossa nação é do Senhor. O nosso povo é do Senhor. Nossa família é do Senhor. Nossa vida é do Senhor. Nossa casa é do Senhor. Tudo que nós temos é do Senhor. Por isso, esta manhã, nós declaramos que o nosso Deus é Deus forte. Único e soberano, que trabalha a favor dos seus filhos. Eu quero declarar esta manhã sobre a tua vida, que a graça de Deus não vai te faltar. Que a misericórdia de Deus não vai te faltar. Que as bênçãos de Deus não vão te faltar. Que o perdão de Deus não vai te faltar. Adho, que lebasurei, que mandura manaya. Que o amor de Deus, ele se manifesta sobre você dia após dia. A graça do Senhor te alcança mais uma vez esta manhã. E ele diz assim, atenta para a minha voz. Vou eu mudar as coisas a teu favor. Vou eu quebrar o arco e a lança. Vou eu transformar o coração endurecido. Vou eu enviar de camasso, ou rebalabaxai. Vou eu enviar no vento a tua necessidade. Olha o que Deus fala. O vento vai soprar de todos os lados ao teu redor. Você não consegue ver o vento. Mas a bênção de Deus está vindo com o vento. Aonde você estiver. Mesmo quando seja invisível. Ela vai estar perto de você. A bênção do Senhor. A graça do Senhor. Ele está suprindo no teu celeiro. Ele está suprindo na tua família. Ele está suprindo na tua igreja. No teu ministério. No teu emprego. Na tua empresa. Deus está suprindo. Ele diz bem-aventurado é aquele que clama o meu nome. Bem-aventurado é aquele que pela manhã cedo me busca. Bem-aventurado é aquele que chora na minha presença. Porque eu me levanto do meu trono. Diz o Senhor. Para observar os justos da terra. Eis que muitas orações esta manhã estão sendo atendidas. Sou eu Deus misericordioso que visito os pais e os filhos. De geração em geração. A minha bênção se estende de uma família a outra família. Até os vizinhos serão abençoados pela oração de um justo. Diz o Senhor esta manhã. Quando você clamar a mim. Lembre-se que além de abençoar a tua casa. Abençoarei também aqueles que estiverem perto de ti. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E se o Senhor é o Deus desse povo. Se o Senhor é o Deus do Brasil. Se o Senhor é o Deus que nós ouvintes da palavra do dia clamamos. Estende a tua mão agora. Porque se ele ainda me usa. Eu declaro em nome de Jesus. Tua petição atendida nessa hora. Eu declaro agora em nome de Jesus. Tua causa na justiça assinada. Decretada. Eu declaro tua família curada. Restaurada. Eu declaro teu ministério próspero. Sendo soprado nos quatro cantos da terra pelo meu Pai. E grandes coisas verão os teus olhos. Porque o Senhor determina assim. Ele diz por que se sente fraco. Por que estás tão cansado. Estou eu sondando o teu coração. E trazendo a existência. Coisas que tu ainda não conhece. Mas que eu determinei. Vou eu adiante de ti. Quebrando os empecilhos. E te fazendo ver que eu faço grandes coisas. Sou eu no meio de tudo. Para te abençoar. Para te abençoar. Para te favorecer. Para te quebrantar. Para te honrar. E mostrar para os teus adversários. Que eu sou o teu Redentor. Que eu sou o teu Provedor. Que eu sou o teu Guarda Fiel. Levanta as tuas mãos essa manhã. Diz o Senhor. Eis que eu coloco nas vossas mãos. Poder e autoridade. Para pisarem serpentes e escorpiões. Para esmagarem com os vossos pés. Fortes. Que correm rápido como os pés das coças. Vocês esmagarão correntes e cadeados. Vocês irão decamando rebaixar. Farão a minha obra. Porque nesta manhã. Eu levanto um grande exército na terra. Ouvindo os áudios da palavra do dia. Eu os capacito. Eu os levanto. Eu os adesso para peleja. Vocês serão minha boca na terra. Eu os preparei o ano inteiro. E agora chegou o tempo. Diz o Senhor. Que vocês serão ferramentas nas minhas mãos. Levanta tua mão lá em cima. Deus está te dando visão espiritual. Deus está te capacitando. Deus está te honrando. Te ungindo. A armadura de Deus vem sobre você. Você vai profetizar em nome de Jesus. Você orará pelos doentes. E eles serão curados em nome de Jesus. Você vai expulsar os demônios. E eles vão embora no nome de Jesus. E aonde você colocar a planta dos seus pés. Ainda que tenha morte, será transformada em vida. A bênção do Senhor te alcançará por onde você passar. E hoje começa um novo tempo espiritual para você e para a sua casa. Você que precisa de dons. Receba agora do Senhor. Receba a presença do Espírito Santo. Receba o mover do Senhor sobre a tua vida. Sobre a tua casa. Teus filhos vão ter visões. Teus filhos vão profetizar. Você voltará a orar como antes. Você será forte e corajosa, mulher. É de Kamassubi Andarai. Dessa manhã, diz o Senhor. Ele levanta um grande exército de homens e mulheres para pelejar. Uma geração que não se vende. Uma geração que não se dobra. Mas que será ousada fortemente pelo Senhor. Em nome de Jesus. Levanta tua mão para o céu. Eis aí, Senhor, nesta hora. Milhares de mãos levantadas. E eu quero pedir ao Senhor agora que está nos céus. Encha estas mãos de poder e ousadia. Autoridade, interpreteis. E aonde elas forem levantadas. Demônios não resistirão. Enfermidades não ficarão. Cadeias serão quebradas no poder do teu sangue, Jesus. Usa este homem e esta mulher. De uma forma sobrenatural. Pois eu te peço e eu profetizo que eles são cheios, fortes e vigorosos diante de ti. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Não esqueça de doar o seu alimento. A roupa. Não esqueça de doar um cobertor. Enviar o seu nome para nós. Dia 31 de dezembro. Faremos um grande clamor no monte. Pelo seu voto agora que é doando alimentos, roupas e agasalhos para alguém que precisa. Envie o seu nome com seu pedido de oração para Virgínia Arruda7, arroba gmail.com. Dia 31 de dezembro eu vou estar no monte muito alto, orando pela sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Amém.